Fala galera, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou responder uma dúvida muito comum que muita gente pergunta aí nos comentários que é sobre as válvulas de serviço ali da condensadora aquela válvulazinha douradinha se é normal ela pingar água mas antes de eu responder antes de começar o vídeo já deixa aquele like e inscreva no nosso canal Música Vou mostrar para vocês aqui o exemplo do equipamento o equipamento está ligado e o ar condicionado quando ele está ligado essas duas válvulas se ela está no modo frio elas gelam então no momento que essas duas válvulas começam a gelar o que acontece? É normal ele pingar é tipo um copo de água gelada uma latinha de cerveja quando está gelado ele não começa a condensar aqui é a mesma coisa aí tem algumas marcas que tem isso aqui tem uma tampinha e aí essa água acaba sendo direcionada para dentro do equipamento e acaba evaporando mas tem alguns equipamentos que não tem essa tampa então ele pinga e não tem o que fazer ele condensa mesmo e pinga mas não é problema nenhum do equipamento se ele não estiver condensando não estiver pingando é sinal que ele não está gelando legal aqui ó depois de um tempo funcionando olha como condensa e isso é normal se não condensar assim é sinal que não está gelando então é isso espero que tenha ajudado se você gostou deixa aqui like inscreva no nosso canal obrigado pessoal vou até mais é isso